A CIDADE NO BRASIL 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 DE GEARBOX 2K Começa bem, até logo Como é que é PMI? Estás bem? Até o Sirio fez o Fonix Bom, bora CELSHADING Pois claro Pois claro Como é que é PMI? CELSHADING Borderlands mas Lord of the Rings Mas você pode Faz o seu caminho Ok Ok Conhecem os atores? Ou as personagens? Real Harnet E são os 4 do Borderlands Meu Claro, é o robô Isto é Borderlands Man Viajaram para o... Viajaram para o passado Wonderlands Fórmula fácil Batida Fórmula fácil Batida Tiny Tina Eu não ia dizer Só bastava ver o clap Está fixe Até o chão É a verdade Tinha Como você está? Como você está? Então, a grande pergunta que todos vão ter É o que é Wonderlands? O que você pode nos dizer? É uma pergunta ótima Spin-off Inteligente Agora, eu acho que O elefante da sala é É isto um jogo de Borderlands? Não é? Como se relaciona? Então, na verdade não é É o seu próprio jogo de standalone E as pessoas que amam a Borderlands vão encontrar muitos elementos que amarem sobre Wonderlands Mas é a sua própria coisa Tiny Tina São geniais São preguiçosos até a dizer chega Borderlands é a única coisa que vende Bem Fórmula certinha Parece-me bem, estante bem o jogo Está bonito Não é Dungeon Master Bunker Master Se você quiser E ela está se estávando Se estávando sua casta Que é uma casta Que é uma casta Um Que é uma casta Um E ela estávando você Um E ela estávando você Um Eu não sei Eu não sei Quem joga o dragão Porque você tem uma casta Que é uma casta Que é uma casta Um Um Então Um Um Quando nós vamos Findámos mais Um Fluido Um 2022 Eles fizeram Eles fizeram Um Ambiente diferente Com as mecânicas todas Do Borderlands Faz sentido Metal Slug Tactics Viram? Tactics Type XCOM Está com um bom aspecto Jogo por turnos Mais um Pegar numa forma Que a gente conhece Desculpem Num universo que a gente conhece Mudar a fórmula Dot Moon Não É Super Vehicle Metal Slug Tactics Ah é Dot Moon É Está aí Está aí Sim senhora Olha o outro Vitor Antunes Nem que ele sabe dizer o nome Quando os americanos Não sabem dizer o nome do gás O que é O que é There is. There is. Yes. We do like our world premieres around here. Any chance you brought one with you today? Well, it's funny you should say that. Yes. You could say, uh, yes, I do. Uh, if you don't mind, I've, uh, got something here. I'm gonna read it on this. There's a little bit of a teleprompter that they're putting up here, so I'm gonna read something, because I don't wanna get it wrong. I'm very meticulous about this. So, here's a dramatic reading of this game announcement. Ready? I'm gonna make the game announcement right now. Hello. I'm here to welcome you to a very different world. It's going to elevate you to new heights. It's going to submerge you to new depths. Maybe even challenge you to control chaos. Actually, it's gonna certainly challenge you to control chaos. It's a world, um, so-called, evolved. Take a look at the, you guessed it, world premiere. Jesus. Pre-rendered, portanto. Death Stranding é propriedade da Sonya. Atenção que foi a Sonya que financiou o jogo ao Kojima. De quem é a propriedade, não sei. Eu não vos disse que era um jogo do Jurassic Park, malta. O que é que o Jeff Golding irá ali fazer? Eu disse que só podia ser jogo do Jurassic Park. Falta a música para ser oficial. Isto não é a música. Jovemos com genéticos, como... O Evolution 2, o Distra... Não o joguei primeiro. Preferias? O Flight 3, pronto. Era o que eu ia dizer e já morraste. A 10. O 2 também não é com ele, de qualquer forma. Não. Ele já morreu. Primeiro. Ah, a música do Jurassic Park oficial. Ok. Vinga. É o Evolution 2. E o prémio vai para os Seixas. Que adivinhou. Provavelmente a tua lista de rumores. Ele falece no... Spoilers com 40 anos. Pronto. Vem 2021. Para todas as consolas. Está certo. Quando eu era criança, os jogos de simulação de Peter Molyneux eram alguns dos meus favoritos. Ah não! Ah não! Peter Molyneux, como é que é a Sword 13? Estás bem? Muitos dos membros atrás desses jogos de simulação foram criaram estúdios de 2 Point e hospital. Bem, hoje estamos animados de compartilhar o primeiro trailer para a sua próxima simulação de 2 Point. 2 Point Campus. Ok. Joguei um bocadinho 2 Point hospital. É tão divertido. Estes gajos sabem fazer... Estes gajos são mesmo... Estes gajos são mesmo os... O pessoal da Bullfrog, né? Do Team Hospital. Isto era e trazendo ao Team Hospital e ao Team Park. Joguei tanto no Amiga estes jogos, mano. Hoje, a educação tem que ser divertida. Não pode ser um trabalho sem jogo e sem jogo, e bem certo também. Apenas, os resultados falam para eles. Bem fixe. Academia nunca foi mais afílicante, mais dinâmica, mais... o que seja. Isto é. O campus de hoje é um lugar para viver, e um lugar para viver. São de Força, não. Não falaram nada. E um lugar para viver. Já foi vítima disso, sírio. Sal com batatas, assim é que era. Para embarcar. E, hoje, isso realmente se sente, como se qualquer coisa fosse possível. Não! 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 Ok. Talvez esteja familiar com... ... 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 Ragnarok Epá, gosto da arte do jogo Ia, como que carasso Sírio, lembras-te do M-DAL The Core Design Alguém se lembra desse jogo? Faz-me lembrar desta tarde Não faz-me lembrar a Sírio Não sei porque é que me lembrei agora Tem bom aspecto O M-DAL era esmeralda Estou a falar da arte, meu Da arte Este também é isométrico Também com a Terra isométrica Fixe Está com muita pinta, malta Isto parece-me um Diabo Olha aí Se é action RPG Subir roguelike É pá, não... Cheguem lá Cheguem de roguelikes por agora, malta Façam uma aventura Como deve ser Com muito loot Com muito grind No fim Olha lá Olha lá World Bosses Está muito bom aspecto o jogo Como diz o que diz Valhalla Não posso esperar Tribes de Midgard Anota aí na nossa lista Sírio Ok Cavaleiros Elden Ring Pronto From Software Olha Vai ser distribuído pela bandana Não Ok Estás ao telefone do chefe Cai a chamada George R.R.Martin Pronto Aí está Não vai ser Diz se calhar Malta CGI Não é? Só vai ficar Boa-da-desiludido Deixa aqui o telemóvel Na cenita Ok Aí é Mestre Boss Viram? Com o sino Debaixo Combates a cavalo Era engraçado Mais criaturas bizarras Facaraças É um rei louco Espada de luz Viram? Em uma curva sem endereço Muito bom Grande ambiente Sim senhora Flávia É um campeão Ou um lorde Para ser Vem para o lado A lowly tarnished Playing as a lord I command thee Né 2021 2021 não acredito Talvez 22 Para todos nós Tem o meu aspecto Sim senhora 22 21 de janeiro Olhem Em janeiro Uma época morta De videojogos Muito bom Façam já Para a hora da malta Vai 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 Tantos memes Thank you so much Thank you so much